Se você está com esse problema de entrar no Opel Game Utility e ele sair automaticamente, provavelmente você está utilizando o Android 11. E esse aplicativo Opel Game Utility não foi preparado, galera, para o Android 11. Então, se caso você também esteja com o mesmo problema e não está no Android 11, comenta aqui se der certo o procedimento para você, tá bom? Então, é o seguinte, vocês irão baixar esse VMOS Pro. Por que não pode ser o VMOS normal? Pois ele também não funciona no Android 11, galera. Então, que fique claro uma coisa aqui, esse vídeo tem totais créditos aos usuários do nosso grupo do Telegram, do nosso grupo de Playstation 2. Porque foi lá que eu vi essa dica e falei, vou trazer um vídeo aqui para a galera que não sabe também, tá bom? Uma observação é que vocês terão que ter internet, ok? Então, vamos lá, vou ativar a internet aqui, ó. Após ativar a internet, você entra no VMOS Pro. Aqui dentro, você clica em Confirme. Aqui você arrasta para a direita várias vezes. Vamos lá, Enter VMOS Pro, você clica aqui embaixo. Aqui você clica nessa opção em azul aqui embaixo, novamente. Aqui você clica novamente nessa opção em azul. E aqui dentro você seleciona o VMOS Pro. Clicou aqui, marca essa chavinha, volta para trás, volta para trás novamente. Aqui você clica nas permissões. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Durante o uso do app. Localização, negar. Gravar áudio, durante o uso do app. Ligações telefônicas, negar. Arquivos, permitir. E ok. Aqui dentro você vai clicar nessa opção em azul, ok? Clicou nessa opção em azul, você vai clicar nesse mais. Aqui dentro você vai selecionar esta opção aqui, galera. E vai clicar aqui nessa opção em branco. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é para download. Por isso que eu falei que tem que ter internet. Clica aqui, galera. Ele vai começar a fazer o download. Vai depender, é claro, da sua conexão com a internet. Então vamos aguardar o download concluir. Concluiu. Clica nessa opção aqui em azul. Clicou aqui, ele vai começar a importar essa ROM. Demora um pouquinho, ok? Então, quando terminar, eu volto. Abriu aqui o VMOS, meus amigos. E vocês podem observar que é um VMOS simples, ok? Lembra, o Android desse VMOS é o 7.1. E uma observação que tem que se fazer é que o teclado dele está em chinês ou está em inglês, ok? Vou mostrar para vocês como você configura ele aqui para deixar no inglês básico, que todo mundo entende. Clica aqui em pesquisa de apps. E aqui você vai clicar nesse tecladinho aqui. Clicou aqui, você vai colocar nesse inglês aqui, ó. Clicou nesse teclado? Beleza. Aqui já dá para a gente escrever numa boa. Beleza. A gente vai voltar pelos comandos aqui embaixo. Vamos voltar novamente. E aqui a gente vai em file transporte para transferir. Ó, importe aqui, ó. Import. Clica nesse import. E aqui você vai importar, galera, o seu OPL Game Utility. É só marcar ele aqui e clicar em import. E vamos aguardar a importação do aplicativo. Começou a instalar, galera, ó. Sucesso na instalação. A gente pode voltar lá para a tela inicial, ó. Vamos voltar para a tela inicial do aplicativo. É só arrastar para cima que aqui está o OPL Game Utility. A gente arrasta para cá. Galera, ainda não acabou, tá bom? O procedimento. Por que, galera? Se a gente entrar no OPL Game Utility aqui, ó. E a gente permitir aqui. E a gente for em Not Selected, que é onde a gente seleciona o arquivo, por exemplo. No Terno Storage, ele simplesmente não tem nada na pasta Download, que é a nossa pasta onde estava a nossa ISO. Eu não mostrei para vocês, mas eu deixei uma ISO lá, tá? Então, como que a gente faz para a gente trazer a nossa ISO do nosso próprio celular para o VMOS? É novamente no File Transporte. Vem File Transporte. Clica aqui em Import. Clica em File. Depois você clica aqui, galera, nessa opção em chinês, japonês, sei lá. É só clicar. E aqui você abre o seu diretório do seu celular. Depois você entra em Download, ou onde você deixou a sua ISO aí. Clica aqui. O meu está aqui em jogo. Aqui está a minha ISO. É só marcar aqui, ó. O nome do seu jogo vai estar, sei lá, Resident Evil. É só marcar, clicar em Import. Vai demorar um pouco, pois, galera, é grande a ISO. Então, assim, é meio complicado, galera. Mas é a única forma que a gente tem de utilizar o PL Game Utility no Android 11, tá bom? Então, vamos aguardar a conversão aqui, né? A transferência. E já já eu mostro para vocês como é que vai ficar isso tudo aqui. Terminou de importar, meus amigos. E uma recomendação minha. Cara, deixa o jogo compactado. Depois você descompacta ele por algum aplicativo no VMOS, pois demora muito, galera. A ISO por aqui, essa ISO que eu peguei aqui, tem 600 MB, demorou muito. Imagina se você quiser colocar o God of War, por exemplo. Aí você vai ficar o dia inteiro aí no seu celular para tentar colocar. E olha que pode dar fragmentação, né? Então, vamos lá. Beleza, importou. Vamos ver para onde que ele foi, né, galera? Vamos aqui no PL Game Utility. Agora sim a gente pode utilizá-lo. Vamos em Note Selected. Vamos colocar Interno Storage. E provavelmente, galera, deve estar aqui, galera. VMOS Transferations aqui, ó. Tá vendo aqui na última opção? É só você clicar. E aqui está ISO de PS2. Então, vamos lá. Clica na ISO, clica em ADD, Convert List. É só ir em Auto Conversão, que aqui está a nossa ISO. É só clicar em Convert All. Eu vou converter, galera, só para saber para onde que vai esses arquivos depois, beleza? Vamos lá. Convert All. Converteu aqui, meus amigos. Converteu em uma parte só, pois o jogo era muito pequeno. Mas não tem problema. O importante é saber para onde que vai esse jogo. Então, vamos sair aqui do VMOS, ó. Do OPL Game Utility, na verdade, né? E aqui, galera, ele não tem gerenciador de arquivos. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai transferir o nosso gerenciador de arquivos. Vamos lá. O nosso gerenciador de arquivos é esse aqui. É só marcar, clicar em Import, que ele vai começar a instalar direto. Sucesso, já instalou, galera. Bem rápido. É só voltar, voltar novamente. Vamos lá. Gerenciador de arquivos, clica em Permitir. E agora, a gente vai ter que procurar aqui, ó. File Transporte e vai lá para baixo, galera. UL.CFG. Aqui estão as duas pastas, né? O tanto que dividiu. Só dividiu em uma, mas gerou a pasta UL. Bom, meus amigos. E como é que a gente faz para mandar isso aqui para o pendrive? A gente vai ter que transferir tudo de volta, galera. É isso mesmo que vocês escutaram. Infelizmente, é só dessa forma. Aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Cara, ao invés de você ter que baixar o arquivo lá de download, a ISO, pelo seu celular, você baixa pelo VMOS. Ele tem Play Store, ok? Essa versão tem Google Play Store. Então, baixa pela Play Store o aplicativo, o navegador que você usa, né? O Google Chrome. Baixa os seus jogos. Converte tudo pelo Operating Mutility. E você só converte, né? Transfere a ISO de volta para o seu celular. E como que a gente faz isso? Mesmo lugar, File Transporte. E aqui você vai clicar em Export, tá vendo aqui? Clica em Export. E aqui a gente vai novamente em File. E aqui, cara, a gente vai descer e vai marcar essas duas opções que gerou, que são o nosso jogo, né? O L aqui, ó. Marca o L.CFG, que é aquela partinha. É só clicar em Export que ele vai exportar. Como ele vai exportar, como vocês podem observar. Vai exportar, galera, para a nossa memória do celular. Do celular. Não é VMOS. Do celular. Então, vamos aguardar isso aqui. Depois que mandar para cá, a gente manda para o nosso pendrive. Ok? Então, vamos aguardar. Concluiu a exportação, galera. E agora a gente vai sair totalmente do VMOS. Ok? E a gente vai para o nosso celular. Vamos lá, ó. Vou clicar em Voltar. E agora a gente vai naquele gerenciador de arquivos lá. Clica aqui dentro dele. Vamos aqui em Armazenamento Principal. Vamos descer até VMOS File Transporte. Clica aqui. E aqui está o nosso jogo. Como vocês podem observar. O L.CFG está aqui. Está errada essa pasta. Se eu tiver errado, você renomeia, tá? É o L só apenas, tá, galera? Não sei porque ficou dessa forma. Você coloca em L.CFG. Beleza. Renomeou. E aqui é bem simples. É só a gente conectar o nosso pendrive com o cabo ATG. Rapidão. Vou conectar para vocês aqui. Quando eu conectar, vai aparecer essa tela. Você clica em OK. Que vai abrir aqui o Drive USB. E aqui, vocês já sabem, né? Ó. Vem MES Transporte. Aperta Segura. Vem aqui em Mover. E simplesmente clica aqui em Drive USB. Faz as permissões necessárias, ó. Usar essa pasta. Permitir. E cola aqui. Se você já tem jogo e pasta o L. Não faça isso. Senão você vai perder o seu jogo atual. Então, se você quer saber como é que passa mais de um jogo. Tem vídeo aqui no canal. Está no card. Está na descrição. Então, o vídeo era esse, galera. Dá um trabalho sim. Então, minha recomendação é você baixar os jogos pelo VMOS. Pelo seu navegador de preferência lá. Lá tem Play Store. Dá para você baixar. Dá para colocar a conta do Google. Recomendação. Não coloca a conta do Google oficial sua que você usa no VMOS. Cria uma conta do Google ali mesmo. E seja feliz, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link de todos os aplicativos estará no comentário fixado. Que é o primeiro comentário desse vídeo. Então, é isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se você for novo. E um forte abraço. E falou. E aí